E aí galera, beleza? Aqui é o Dr. Control. Bom pessoal, no vídeo de hoje, mais um vídeo aqui para a nossa playlist de dia a dia de técnico. E hoje eu venho trazer este notebook aqui, que é de um cliente, do Jonatas, um grande abraço aí para ele. E ele me trouxe este notebook reclamando que ele está muito, muito lento. Na verdade, eu já fiz aqui um teste, já liguei o notebook e na primeira inicialização, ele levou aproximadamente 15 minutos para cair na tela aqui da área de trabalho. Então, lógico que precisa fazer algo com ele. E olhando as configurações dele, até que ele tem uma configuração até muito boa, que ele tem um i3 de sexta geração. Tem ali 2 GHz mais ou menos de clock, que é um clock ok para trabalhos diários, para quem trabalha em escritório, para quem usa pacote Office, internet. É um notebook que é muito bom. E também tem 1 TB de HD. Está equipado também com 4 GB de memória. Então, assim, ele me perguntou o que a gente pode fazer para melhorar. Então, galera, como eu já recomendei diversas vezes aqui no canal, e também por diversas vezes eu fiz esse upgrade, esse aqui será mais um. Só que nós vamos fazer alguns comparativos desta vez. Nós vamos instalar aqui o Crystal Disque Mark e o Crystal Disque Info, para verificar como que está a saúde do HD, e também o Disque Mark para verificar a taxa de transferência de dados, tanto de leitura e quanto de escrita. E depois nós vamos fazer a instalação deste cara aqui, que é um SSD, que ele preferiu comprar aqui no Brasil devido à pressa. É um SSD da marca Kingston, que é essa marca que a gente dispensa comentários, é uma marca muito boa, e ele tem 480 GB. Então, depois que eu fizer a instalação nele, fizer a instalação do Windows, nós vamos verificar e fazer os comparativos aí do antes e o depois. Então, pessoal, apesar desse notebook ter uma boa configuração, o fator limitante dele é o HD. Às vezes pode até acontecer do seu HD estar saudável, só que ainda assim ele deixa o seu notebook ou o seu computador de mesa muito lento. Então, entre optar entre colocar uma memória ou colocar um SSD, eu sugiro sempre que você coloque o SSD. Inclusive, eu tenho aqui no canal um vídeo, onde eu falo um pouco mais de detalhes sobre qual upgrade você deve fazer no seu computador ou no seu notebook. Eu aumento a capacidade de memória, aumentando assim o desempenho, ou eu estou pensando mais em velocidade? Eu tiro o HD e coloco um SSD. Certo, pessoal? Então, isso é sempre um caso a se analisar. É claro que se você puder colocar os dois, é melhor ainda. Mas eu acredito que nesse caso, só de colocar o SSD, nós já vamos turbinar essa maquininha aqui, beleza? Então, fica aqui no vídeo, vamos conferir esse upgrade. E se você gostou do vídeo, não esquece de curtir aqui o vídeo, de compartilhar com a galera, de se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações e também entrar para o nosso grupo do WhatsApp, que segue o link na descrição. Então, chega de conversa, vamos lá fazer os testes e vamos ver como esse cara vai ficar. Então, vamos lá, galera. Vamos fazer os primeiros testes, tá? Vou abrir aqui as configurações do computador. Veja que está bem lento para abrir, ó. Isso que ele já está há um tempo ligado, que já deu tempo de carregar muitos processos aqui do Windows, mas mesmo assim, ele está lentaço. Então, eu vou vir aqui em Sistema. Talvez você deve estar estranhando esse painel, que ele é um pouco mais antigo, porque ele está na versão ainda 1709. É uma versão bem antiga do Windows 10. Vamos clicar aqui no sobre para a gente verificar, confirmar aqui as configurações, tá? Então, veja aí, ó. Ele é um Core i3 de sexta geração. Tem aí um clock de 2 GHz e 4 GB de memória. Como eu disse, ele tem uma boa configuração, porém, o que está limitando é o HD, tá? Eu tenho certeza que quando a gente fizer aí a troca aqui, colocar o SSD, ele vai ter um ganho de performance, tá? Um ganho de velocidade, na verdade. Então, aqui para a gente confirmar a versão, qual a build do Windows, tá? Eu já abri aqui o Executar, digitei o Inver, e vamos ver aqui, ó. Ele está ali na versão 1709. Então, como eu disse, é uma versão mais antiga, e requer, sim, que a gente faça algumas atualizações, tá? Mas como eu vou colocar o SSD, então, não há necessidade de atualizar mais esse HD. Inclusive, esse HD, ele vai se tornar aí secundário depois. Vamos, primeiramente, aqui, abrir o Cristal Disque Info. Vamos abrir aqui a versão 64. Colocar aqui um SIM, tá? E verificar aqui como que está a saúde do HD e tudo mais, tá? Então, veja aqui, pessoal, que ele está saudável, está a 36 graus. Aparentemente, o HD está bom. Até o número de vezes que ele foi ligado é um número até pequeno, tá? Porque tem HDs aí que foram muito mais vezes ligados, mas como eu disse, ele está sendo, sim, o fator limitante, ó. Ele está conectado a uma porta SATA 3. A gente sabe que pode chegar até 600 megabytes, só que HD não consegue chegar nisso. Então, por isso que nós vamos fazer o teste no Cristal Disque Mark, tá? Então, eu vou abrir aqui ele também. Vou colocar aqui um SIM e vamos ver como que ele se sai. Então, eu vou iniciar o teste aqui, galera. E já já eu volto com os resultados para que a gente possa fazer, então, o comparativo após a instalação do SSD. Então, vamos lá. Então, aqui, galera, teste finalizado. Então, vejam que aqui ele fez de leitura 94 e de escrita 92 megabytes por segundo. Esse resultado aqui é um resultado que é feito através de um programa. Então, assim, a gente não pode ter tanta precisão nisso, mas, como eu sempre falo, é um bom parâmetro. Então, ele poderia ter algumas oscilações, como, por exemplo, num outro teste que eu fizer aqui, ele pode diminuir esse valor, de repente, até para 70 megabytes, ou ele poderia até subir um pouco mais para 100, 110, no máximo 120 megabytes. Então, aqui a gente tem uma base de 94 e 92 de leitura e de escrita. Nós vamos ver depois da instalação do Windows no SSD. Vamos fazer este mesmo teste aqui no Crystal Disk Mark e também no Info e verificar aí qual que foi o ganho de velocidade que a gente teve nesta retirada de HD e a instalação de um SSD. Tá bom, galera? Então, vamos aqui prosseguir. Vou abrir agora o notebook, vou colocar o SSD, e depois eu volto aqui já com o Windows instalado e para a gente terminar o vídeo fazendo os devidos testes novamente. Então, aqui, galera, já antes de fazer a formatação, então, já removi aqui o HD, como eu disse, um HD de 1 terabyte, já instalei aqui o SSD da Kingston de 480 gigas, já está bonitamente colocado, e aqui, pessoal, ele tem dois slots de memória DDR4. Tá lembrando que esse daqui é um Paint de 4 gigas, com uma frequência de 2.400 megahertz, podendo colocar aqui mais 4 gigas para ativar o dual channel ou até mesmo tirar esta de 4 e colocar duas de 8 gigas, de repente, para chegar a 16 gigabytes de memória aqui, tá bom? Mas só de fazer o upgrade aqui, já tirando o HD, colocando o SSD e depois, futuramente, colocando mais um Paintzinho aqui de 4 gigas, vai ficar muito bom também, tá bom? Então, vou fechar ele agora, vou fazer a formatação, fazer os testes e depois, sim, eu vou instalar tudo que tem que instalar para o cliente e devolver para ele. Eu tenho certeza que o cliente vai ficar muito feliz em tirar esta bagaça e colocar esse cara aqui, beleza? Então, vamos lá. Bom, galera, então, já tudo formatado, tudo bonitinho, está o Windows 10 instalado. Talvez vocês vão me perguntar, mas por que eu não já instalei o Windows 11? Não sei. Já que ele foi lançado oficialmente na data de ontem, é dia 4 e 5, certo? Bom, pessoal, eu ainda não recomendo que ninguém coloque o Windows 11, a não ser que você use para testes, assim como eu uso aqui para o canal ou em algum outro computador que eu possa vir a instalar para fazer alguns testes, mas ainda é um sistema operacional muito novo, muito recente, que provavelmente pode ter incompatibilidade com algum tipo de hardware, etc. Então, pelo fato do Windows 10 ter suporte ainda até 2025, eu recomendo que vocês se mantenham no Windows 10 até que o Windows 11 ganhe popularidade e que ganhe aí seguranças e tudo mais para que você possa instalar e fazer os seus testes. Mas se você é um cara cabeçudinho, se você é um cara teimosinho e quer colocar o Windows 11, coloque e faça os devidos testes, tá? Mas eu não sugiro que você coloque ele na sua máquina principal, onde você usa diariamente os seus trabalhos, ok? Essa é a minha opinião, é o que eu sugiro para vocês que acompanham o meu canal. Bom, e agora estando aqui no notebook, vejam que aqui o SSD de 480 GB já está devidamente instalado. Como diz aqui, ele está no SATA 600, ou seja, conectado numa porta SATA 3. Agora sim, nós podemos atingir velocidades muito maiores, que nós vamos fazer os testes. Aqui embaixo os recursos aqui suportados, como já é de praxe. E aqui nós temos o número de vezes ligado, então trata-se de um SSD totalmente novo. Apenas quatro vezes ligado, que é somente para testes, né? E também não tem nenhuma hora aí completada e todos os atributos estão ok. Eu vou fechar aqui, então, o Cristal Disque Info. Vamos agora para o Mark e fazer aqui o teste, tá? Então simulando aqui um arquivo de 1 GB, já está na unidade C, que é a unidade do SSD. Vamos clicar aqui em All e aguardar o resultado. Bom, então está aqui, galera, o resultado. Veja que foi absurdamente melhor do que estava antes. Temos aqui o resultado tanto na escrita quanto na leitura. Então, na leitura, ficamos aí com 558 e na escrita 423. Então é um ganho de velocidade muito bom, muito mesmo. Como eu sempre digo, vale a pena fazer esse upgrade. Se você está sofrendo com o seu computador, com o seu notebook, que é mais antiguinho, não perca tempo. Tira esse HD, coloca um SSD, que eu tenho certeza que você vai gostar muito dos resultados, tá? Agora eu vou fazer todo aquele trabalho de otimização do Windows, porque a gente sabe que o Windows 10 vem com muita porcaria, muita baboseira instalada. Então vou desinstalar um monte de coisa, otimizar para que ele fique mais rápido ainda, fazer a instalação de todos os programas e deixar o notebook tinindo, tá bom, galera? Então se você gostou desse vídeo, não esquece de curtir, favoritar e se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações e segue também o link para quem quiser entrar no nosso grupo do WhatsApp e fazer sugestões e vídeos também aqui nos comentários, tá bom, galera? Então vou ficando por aqui. Fica aí meu forte abraço e até a próxima. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho